Tô ensopada, olha isso aqui, olha minha calça, vocês não tem noção, olha isso aqui, os jardins virou rios, tive que deixar minha mãe e minha madrinha, a gente saiu o que? Pra andar no bar, pra fazer compras, agora vou ter que pegar o carro pra buscar elas, olha o estado do cerco. Sigo ensopada com meu fiel escudeiro Chaplin, bacana, tomei uma chuva do cão e agora não tem chuva mais. Tchau, tchau.